Balde Doblô Flex 30 Bralimpia, um aliado fundamental para profissionalizar a limpeza de pisos com ganhos expressivos de produtividade e resultados. Sistema Duas Águas, sustentabilidade e modernidade. A primeira divisória com a solução de limpeza ou sanitização e a segunda com água limpa para descarregar as sujidades e partículas recolhidas durante a limpeza. Um importante diferencial que otimiza os resultados finais da limpeza utilizando muito menos água e produtos químicos. O espremedor pode ser utilizado tanto com mopes planos quanto armações e refis convencionais. Pressão uniforme sobre os refis permite a correta escolha da absorção de acordo com a tarefa que está sendo realizada. É importante utilizar o Doblô 30 Flex e outros baldes espremedores de forma a obter todas as vantagens que o sistema Mope líquido oferece. Além de prevenir danos ao físico dos operadores. 1. Separe os pés para aumentar a base de apoio. 2. Apoie o balde com o joelho para acionar o espremedor. 3. Segure o cabo em sua altura média. 4. A mão do mesmo lado da perna que está na frente deve acionar o espremedor. 5. Mantenha sempre as costas retas. Produzidos em quatro cores, permitem a identificação das áreas e ambientes nos quais devem ser utilizados, auxiliando na prevenção das contaminações cruzadas. O balde Doblô Flex 30 conta com dreno para descartar a água suja diretamente em ralos ou outros vertedouros. Conheça os kits completos do Doblô Flex 30 e implemente a limpeza profissional de forma prática e imediata em sua empresa ou condomínio. .